Vitória, é uma cidade linda e vibrante localizada na costa sudoeste da província de British Columbia, Canadá. É a capital da província e é conhecida por sua arquitetura vitoriana, seu clima ameno e sua vida selvagem e abundante. A cidade é cercada por montanhas, florestas e oceano, tornando-a um destino ideal para aventuras ao ar livre. Vitória é conhecida por sua cultura vibrante, com muitos museus, galerias de arte, teatros e restaurantes. A cidade também é famosa por seus jardins botânicos, parques e praias. Os visitantes podem desfrutar de um passeio de barco pelo Porto de Vitória, explorar as ruas históricas e visitar o Butchart Gardens. Vitória também é um destino popular para os amantes da natureza. A cidade é cercada por parques nacionais, florestas temperadas e regiões costeiras. Os visitantes também podem desfrutar de uma variedade de atividades ao ar livre, desde caminhadas, pesca e caiaque até observação de baleias. Além disso, Vitória tem um dos melhores climas no Canadá, tornando-a ideal para uma visita no verão ou inverno. Para melhor entender uma cidade no Brasil com temperatura ligeiramente semelhante é Foz do Iguaçu. Vitória, BC, Canadá e Foz do Iguaçu, no Brasil, tem muito em comum. Ambos são destinos turísticos incríveis, cheios de belezas naturais e culturais. Ambos oferecem muitas oportunidades para caminhadas, observação da vida selvagem, raft, canoagem, passeios de barco, passeios de helicóptero e outras atividades ao ar livre. Vitória, BC, é conhecida por sua costa deslumbrante, jardins de flores, parques e montanhas, além de seu extenso patrimônio histórico e artístico. Por isso, é destinos muito populares entre os turistas. É a capital da província de British Columbia e a casa dos governos provincial e federal. A cidade é conhecida por sua beleza natural, seu clima ameno, sua cultura vibrante e seu estilo de vida tranquilo. É a cidade mais antiga da costa oeste, com mais de 150 anos de história. Vitória é conhecida por suas maravilhosas paisagens, que incluem a cidade antiga, o litoral costeiro, as montanhas e os lagos. Existem também inúmeros parques, como o Bookshart Gardens, o Goldstreeton Provincial Park e o Forte Hall Hill National Historic Park. A cidade é excelente para caminhadas e ciclismo, além de um rico patrimônio histórico que inclui casarões vitorianos, museus e galerias. Vitória está localizada a poucas horas de distância de Vancouver e da fronteira americana. É servida por um aeroporto internacional e transportes de ônibus e ferryboat. A cidade é um destino turístico popular e tem um grande número de hotéis, restaurantes e atrações culturais. É também um destino popular para os casais que procuram o cenário perfeito para o seu casamento. Vitória é uma linda cidade para estar. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso curta o vídeo, se inscreva. E compartilhe o conteúdo com seus amigos eu agradeço.